E aí galera, esse foguete aqui chega a quantos quilômetros? Um quilômetro. Um quilômetro e a intenção é que cada vez subir mais, né? É, um foguete maior. Esse foguete aqui você coloca que tipo de combustível? É combustível sólido. Sólido. Pimenta. Pimenta. Pimenta de potássio. Pimenta de potássio. Pimenta de potássio é super gás. Esse é um foguete pra onde é, um outro? Um metro e meio. Um metro e meio. Sim. O sistema de acionamento é a seleção a vaipe dos paracredas. Sos. Para a paraquedas. Pimenta. Pimenta. Pimenta de potência. E a submetida de portas fronteiras. Cerveque de entrada. E vocês usam alguma sonda pra rastrear a ele? O GPS tem a... O GPS tem o eletrônico marcado. Nesse caso, você queira soltar o voce no satélite do pulsar, o satélite que vai ter. Tem a opção? A ele é liberado... Então é isso, galera. Pra vocês terem uma noção aí, o Ege vem fazendo pra galera aqui no satélite, tá bom? Aqui na empresa brasileira de... Papéis do AX, Rádio Amador.